As 13 horas e 30 minutos do dia 18 de agosto de 2021, pela plataforma Zoom, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da 11ª Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde, da LERJ, por forma edital publicada em 17 de agosto de 2021. O propósito desta reunião é submeter a vossas excelências alguns temas importantes que gostaríamos de deliberar com a seguinte ordem do dia. Discussão e votação dos pareceres às proposições abaixo. Antes de iniciar a apresentação dos relatórios, dos pareceres, quero mais uma vez registrar que o projeto de lei 2439 de 2020, de autoria do deputado Rosenberg Reis, foi tirado de pauta com a anuência do deputado Rosenberg Reis, porque foi solicitada uma reunião com o deputado Rosenberg Reis antes de colocar em análise. Então, vamos tentar marcar essa reunião no início da semana que vem e trazer para a pauta na próxima quarta-feira. Passa a presidência o deputado doutor Deudalto para que eu possa apresentar os pareceres de minha relatoria e da relatoria também da deputada Lucinha. Então, projeto de lei 3216 de 2020, que dispõe sobre a inclusão da dosagem de vitamina D no rol dos exames de rotina, bem como a respectiva dispensação do medicamento nas unidades de saúde do Rio de Janeiro. Projeto do deputado doutor Deudalto. O presente projeto é meritório e busca adotar medidas de prevenção e combate contra a covid e outras doenças através do fortalecimento do sistema imunológico que se dá com a manutenção de níveis normais de vitamina D no organismo, bem como inclui no rol dos exames de rotina a dosagem sérica da vitamina D em todas as unidades de saúde pública do estado do Rio de Janeiro. Diversas publicações científicas atestam a eficácia da suplementação com vitamina D para fortalecer o sistema imunológico e, assim, prevenir doenças que... Além de provocar doenças, além de prolongar a expectativa da vida. Assim sendo, o meu parecer é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável, presidente. Como vota o deputado Pedro Ricardo? Favorável. Favorável. Voto favorável também. É o projeto da nossa autoria. Agradeço os novos colegas. Projeto de lei 4.1.12 de 2020, que dispõe sobre a inserção de campos no cadastro das pessoas diagnosticadas com COVID-19 e da outras providências. O projeto de lei recebeu uma emenda. O projeto de lei, ele trata sobre a inserção de campos no cadastro de pessoas diagnosticadas com COVID-19 e da outras providências. Inicialmente, é importante registrar que, diante da crise sanitária provocada pela COVID-19, medidas destinadas ao controle preciso e acompanhamento constante dos dados relativos à população diagnosticada com vírus, afiguram-se essenciais para o desenvolvimento da vacinação, realização de pesquisas científicas, assim como do planejamento relativo às providências a serem adotadas. Neste contexto, o conteúdo do projeto apresentado vai ao encontro do acima colocado e o teor das emendas propostas pela Comissão de Constituição e Justiça. Aperfeiçoa o projeto na medida em que transforma o projeto em proposta de alteração da lei em vigor 8.868 de 2020, que estabelece a notificação compulsória nos casos de COVID-19. Assim sendo, me parecia favorável com a emenda da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável, presidente, acompanhando a relatora. Como vota o deputado Pedro Ricardo? Favorável, presidente, acompanhando a relatora. Favorável também. Projeto aprovado. Projeto de lei 3647 de 2021, que estabelece sanções pela destruição, inutilização, deterioração ou desvio de bens destinados ao enfrentamento de emergência em saúde pública. O projeto foi apresentado pelo deputado subtenente Bernardo e pelo deputado Léo Vieira. Obrigada, tia Ju, eu te liguei para te pedir para participar. O presente projeto é meritório, pois tem como objeto a preservação dos bens destinados ao enfrentamento da pandemia provocada pela COVID-19, com a instituição de sanções a serem aplicadas por meio do competente procedimento administrativo disciplinar. Aqueles agentes públicos que não agirem em conformidade com o que a lei exige para o desempenho de suas funções, ferindo, por conseguinte, os princípios instituídos no artigo 37 da Constituição. Contudo, visando a melhoria do presente projeto, o mistério se faz que seja delimitada a respectiva infração a ser eventualmente praticada pelo agente. Diante do exposto, apresento a seguinte emenda. O agente ou servidor que destruir, não utilizar, deteriorar ou desviar, bem destinado ao enfrentamento de emergência de saúde pública, estará sujeito às sanções previstas nesta lei. Diante do exposto, me parecia favorável com o emendo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Mônica Francisco? Acompanho a relatora no voto favorável, presidente. Como vota o deputado Pedro Ricardo? Favorável, presidente. Como vota a deputada Tia Ju? Acompanho a relatora. Voto favorável também, acompanhando a relatoria. Projeto aprovado. Projeto de lei 3915 de 2021, de autoria da deputada enfermeira Rejane. O presente projeto emeritório busca adotar medidas de prevenção e combate contra a disseminação do vírus COVID-19, através da distribuição gratuita de máscaras padrão PFF2, para beneficiários do auxílio emergencial, do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, ou qualquer outro programa de distribuição de renda mínima, de modo que toda a população de baixa renda tenha acesso a esse meio vital de proteção e consiga, desse modo, se proteger e ao bem maior que a vida humana. Para ser favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável, presidente, acompanhando a relatoria. Como vota o deputado Pedro Ricardo? Favorável. Como vota a deputada Tia Ju? Favorável, acompanhando a relatoria. Voto favorável também, acompanhando a relatoria. Projeto aprovado. Projeto de lei 728 de 2011, que institui o programa para tratamento de doenças raras no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Autor, deputado Atila Nunes, relatora, deputada Lucinha. O presente projeto em análise apresenta grande mérito no sentido de buscar disponibilização de serviços de saúde especializados às pessoas com doenças raras no Estado do Rio de Janeiro. Doenças extras que podem comprometer a qualidade de vida e causar deficiências. Por outro lado, a maioria das emendas apresentadas pelos deputados Rafael Pissiani e enfermeira Rejane, proporcionam o aperfeiçoamento do texto, assim como a posterior análise da Comissão de Constituição e Justiça. Nesse sentido, meu que parecia favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável, acompanhando a relatoria, presidente. Como vota o deputado Pedro Ricardo? Favorável. Como vota a deputada Tia Ju? Favorável. Voto favorável também, acompanhando a relatora. Projeto aprovado. Projeto de lei 2847, que determina a unificação dos critérios na rede pública e privada de ensino básico no Estado do Rio de Janeiro, paga o retorno às aulas presenciais. Projeto de autoria da deputada Dani Monteiro, relatoria deputada Lucinha. A proposta em análise ameritória no sentido de buscar estabelecer a igualdade de critérios e condições de retorno às aulas presenciais na rede pública e privada do ensino em nosso Estado. Não é justo que o Estado reforce a exigência de privilégios de uma parcela de sua população que possui condições de pagar pelo ensino particular, em detrimento da maioria dos cidadãos, que dependem do ensino público para obter a formação educacional digna. Outro sim, apresento três emendas. Emenda número 1, determina a unificação dos critérios sanitários, científicos, de estrutura física, de insumos e profissionais para o retorno às aulas presenciais nas redes públicas e privadas de ensino básico do Estado do Rio de Janeiro. Emenda modificativa número 2, fica determinado que os critérios sanitários, científicos, de estrutura física, de insumos e profissionais que venham a ser estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro, para o retorno às aulas presenciais que foram suspensas no bojo do Estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus, serão os mesmos para as redes pública e privada estadual de ensino básico. Emenda modificativa número 3, o funcionamento das instituições privadas de educação básica vinculadas ao sistema estadual de ensino com a metodologia de ensino presencial obedecerá aos critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação e de Saúde para o funcionamento presencial das instituições públicas de ensino básico. Assim sendo, meu parecer favorável com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Mônica Francisco? Acompanho a relatora, presidente. Favorável. Como vota o deputado Pedro Ricardo? Acompanho a relatora. Como vota a deputada Tia Ju? Favorável. Acompanho a relatora. Voto favorável. Acompanho a relatora. Projeto aprovado. Projeto de lei 3807 de 2021, que estabelece sanções administrativas à pessoa física ou jurídica que realizar fabricação, oferta, venda ou distribuição, ainda que gratuita, de vacinas contra a Covid-19 e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Pedro Ricardo, relatora, deputada Lucinha. A proposta em análise apresenta mérito no sentido de buscar incluir na legislação do nosso Estado sanções administrativas adicionais às eventuais sanções civis e penais existentes no arcabouço jurídico vigente a fim de combater o crime de falsificação de vacinas. Outro, sim, as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça tornam o texto mais compatível com a legislação pertinente. Neste sentido, meu parecer é favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Mônica Francisco? Voto favorável acompanhando o parecer da relatora. Eu agora vou apresentar... Desculpa, deputado. Só para parabenizar o deputado, que é autor do projeto Pedro Ricardo, já com certeza vai votar o favorável. Agora, como vota a deputada Tia Jô? Favorável. Voto favorável. Projeto aprovado. Vou apresentar dois projetos, doutor Deodalto, que é a relatoria do deputado Rosenberg Reis. São os últimos da pauta, tá? Tá bom, deputada. Projeto de lei 3607 de 21, que dispõe sobre a obrigatoriedade de testagem dos alunos da rede pública e privada de educação para diagnóstico do novo coronavírus. Projeto meu, para ser deputado Rosenberg Reis. Trata-se de matéria a ser apreciada, conforme determina o artigo 26, parágrafo 1º do Regimento Interno da LERJ, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça se pronunciarem acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto. Assim sendo, apresento o meu parecer favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Mônica Francisco? Acompanho o voto da relatora, do relatora, no caso, mas... Como vota o deputado Pedro Ricardo? Último projeto, é projeto de lei 360. Acompanho a deputada, acompanhando a relatora. Como vota a deputada Tia Ju? Favorável, acompanhando a relatora. Eu estou aqui já na mesa para presidir daqui a pouco a sessão, mas acho que vai dar tempo de votar o próximo também. Dá tempo, falta só um deputado de voto favorável também para o projeto aprovado. A gente já vai encerrar. Projeto de lei 3599, que estabelece penalidades administrativas aos agentes públicos que cometerem atos de corrupção e improbidade, envolvendo recursos e bens destinados ao enfrentamento de pandemias e ou calamidades públicas. Projeto de lei da deputada Tia Ju, com o parecer do deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei favorável, acompanhando o parecer da CCJ. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Mônica Francisca? Favorável, presidente. Como vota o deputado Pedro Ricardo? Favorável, presidente. Como vota a deputada Marta Rocha? Favorável. Voto favorável também. Projeto aprovado. Tia Ju. A Tia Ju, o projeto é ter doutrina, claro que está aprovado. A vota favorável com a relatora. Parabéns pelo projeto, Tia Ju. Eu vou pedir licença para terminar agora. Presidente, eu tenho uma questão de ordem, bem rápida. Fale. Eu gostaria de propor uma reunião com o secretário de Estado de Saúde, para que a gente saiba o que está sendo encaminhado em relação à variante Delta, quais são as conversas e as relações de abertura de leito. Acho que é urgente. Obrigada, presidente. Peço hoje, tá? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muitíssimo obrigada, Tia Ju, deputado Pedro Ricardo, deputada Mônica. Desculpe, doutor Deodau, que pegou atropelo. Um grande abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Conta comigo.